Eu queria saber uma coisa, essa cisão que a gente está vendo hoje na UFAM, você anda ali no CHL e vê placas, aqui tem greve, aqui não tem greve, a senhora falou de cisão entre os professores, preocupa tanto o DCE quanto a UADUA em relação a futuros movimentos? Assim, eu falo, nesse momento a gente tem uma divisão, futuras lutas, futuros movimentos em prol da categoria, a senhora acha que isso pode causar um abalo nessa união ou é algo momentâneo? Já causou, não é, professora? Olha, conjunturas são diferentes, por exemplo, na greve de 2012, com a discussão do Mais Médicos e também do risco de possível descredenciamento do curso de Medicina pelas sucessivas notas baixas no ENAD e nas avaliações do MEC, o que aconteceu? Nós tivemos uma participação massiva do curso de Medicina, tanto por conta dos professores como dos estudantes, porque aquele momento conjunturalmente era um momento que afetava muito a faculdade, né? Então, cada conjuntura do país e da forma como se organiza o movimento, da maneira como a universidade está desenvolvendo suas atividades com mais ou menos recursos, com precarização, uma situação hoje muito presente, infelizmente, que é o assédio moral aos professores que estão em situação de professores substitutos e em estágio probatório por parte de algumas direções, o que é lamentável, porque imaginamos que numa instituição de produção de ciência com caráter acadêmico como universidade, nós tenhamos espaços cada vez maiores para que possamos discutir essa produção de conhecimento e também o nosso cotidiano de trabalho na universidade, né? André, a formação de forma mais ampla. Preocupa você essa cisão nesse momento? Preocupa primeiro... Ou você acha que é uma coisa momentânea? Não, não é momentâneo, não. Isso, eu acho que até a Dua reconhece que é um momento histórico dentro da universidade e nunca teve um movimento tão forte assim, contrário à greve e a gente fala que não é contrário à greve. É nesse momento conjuntural, contrário a essa paralisação, que nós possamos sim juntar, estarmos unidos contra o principal inimigo da educação brasileira, hoje que é o governo federal, nós entendemos isso também. Como que o governo põe como slogan de um governo pátria educadora e corta nove bilhões da educação? Isso nós entendemos. Só que o que acontece é que hoje, Caio, se você for entrar lá na UFAM, você vai parecer que está entrando num estádio em que tem o time dos contra e o time dos a favor. É uma coisa assim que você vê notório. Até mesmo em assembleias, e o DC é buscando discutir, conversar, nós não queremos essa cisão desse movimento. Só que nós não estamos percebendo da mesma maneira a Dua conversar sim com os professores. Eles estão pedindo o direito de dar aula. Assim como a Dua está pedindo o direito de grevar, os professores querem dar aula, querem fazer o retorno desse investimento que a sociedade dá para os alunos da UFAM, retribuindo isso. Dando aula é um direito legítimo dos professores e dos alunos também que querem se formar. O que acontece é que hoje é bem claro e notório. Existe um movimento de cisão extrema dentro da universidade. Aqueles que querem dar aula e aqueles que querem paralisar. Isso é bem notório. Acho que a professora também concorda com essa conjuntura. Pode melhorar lá na frente, mas atualmente o momento é de muita cisão. Bem, eu gostaria primeiro de salientar o seguinte, né? Nesse momento agora, quando a greve se instala, há um período, nas primeiras semanas, que é um período de visitas, unidades acadêmicas, de diálogo, inclusive com os colegas que insistem em permanecer dando aula para que nós possamos fortalecer o movimento. Ninguém quer greve. A greve é algo que a gente lamenta muito ter que lançar a mão, porque nós sabemos outros prejuízos que vêm a partir disso, né? Além dos prejuízos que já se tem, quando não se tem mobilização, quando o MEC não negocia, quando a gente não consegue avançar nesse processo. Então, eu acharia até de bom tom para que a gente engrosse as fileiras, digamos assim, e possa ter uma greve forte, contundente, que force realmente o Ministério da Educação a negociar, já que tem verba para o agronegócio, tem verba para o FIES, tem verba para outras coisas. Por que não verba para a universidade pública? Por que a universidade pública tem que ser penalizada? Então, quanto a isso, por exemplo, nós sabemos que os professores têm o direito à sua subjetividade de persistir em dar aula. Em nenhum momento o comando foi com algum tipo de atitude autoritária. O que aconteceu na FES, professora? Olha, eu te diria que o que aconteceu na FES foi um grande mal entendido, porque quando o comando respondeu dizendo que iria solicitar as gravações das câmeras e acionar a Polícia Federal para apurar o que realmente aconteceu, mais tarde, nas redes sociais, a própria aluna que se dizia agredida disse que a história não era bem aquela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque há um momento de forte tensão, que os ânimos estão exaltados e qualquer atitude que possa parecer mais incisiva pode ser interpretada de forma equivocada. Eu sou professora da turma de psicologia geral 1, da turma da FES, onde o episódio aconteceu. Eu havia conversado com a turma no dia 11, que foi a minha última aula com eles, quando eu coloquei os movimentos relacionados ao processo, o que era pauta para o movimento de greve, pós-deflagração de greve. Foi um diálogo muito interessante, muito bom. Então, nesses momentos de tensão, muitas vezes se perde um pouco o foco. Mas o fato é que eu interpreto esse evento, da forma como ele foi criado e veiculado, muito parecido com o episódio que aconteceu com uma candidata prefeita de Manaus, alguns anos atrás, em que um ovo apareceu e depois de todo o rebuliço, redes sociais e tudo, foi descoberto que o ovo tinha sido um factoide criado para gerar toda aquela situação.